Se eu falar sombra do país, eu vou contar, você vai ver E eu tô em dor, eu fomei você, é agora, é agora Pedinalva, Pedinalva, a culpa é da sua Se você chegar, Pedinalva, por que foi procurar na rua Pedinalva, Pedinalva, a culpa é toda sua Se você chegar, Pedinalva, por que foi procurar na rua Pedinalva, Pedinalva, Pedinalva Pedinalva, 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 a culpa é do sucesso das ruas Alquim, Pedinalva, a culpa é da sua Mas agora, já é tarde pra falar Arrupa, Andresson Costa Oficial Não é Anderson É Andresson com dois S Cinco reais o CD E essa música vai pra todos os mototax De Grajaú, viu? Vocês merecem, trabalhador Eu vou menir o chifre Nesse encontro com o formato Que perde o dia todo Que sabe de que agarrar Eu vou menir o chifre Nesse encontro com o formato Estou com a ex-pulé dele E ela tá aqui do meu lar Eu vou menir o chifre Eu vou menir o chifre Eu vou menir o chifre